Como se tornar mais produtivo, gerenciando sua energia, não seu tempo. É uma crença comum hoje em dia, se alguém trabalhar mais horas, se tornará mais produtivo e produzirá melhores resultados. Muitos empreendedores de sucesso apoiam esse argumento trabalhando até 16 horas por dia. Ao ouvir este vídeo, você perceberá que trabalhar mais horas pode não necessariamente se traduzir em sucesso, e, na verdade, pode ser um bloqueio. As principais razões por trás disso são que trabalhar mais horas pode aumentar seus níveis de estresse e prejudicar sua saúde mental e física. Pode até causar baixos níveis de concentração e baixa qualidade de trabalho. Essencialmente, não se trata de quantidade de tempo que você dedica a diferentes tarefas, mas sim da qualidade. Para melhor administrar sua energia mental e física e, consequentemente, resultar em melhor produtividade, vamos ver quatro principais fontes de energia que podem ser determinadas para o sucesso de alguém. Primeiro, seu corpo armazena e produz energia física. Nosso corpo é a principal fonte de armazenamento e produção de energia, de forma constante. As três principais maneiras pelas quais podemos aumentar a energia física em nosso corpo incluem nutrição saudável, exercícios e sono. A menos que você concentre sua atenção nessas três áreas principais, você se cansará facilmente, terá problemas para gerenciar suas emoções e níveis de concentração, além de ser mais produtivo. Então, dê o primeiro passo, quase nunca pulando o café da manhã, que os nutricionistas da saúde consideram a refeição mais importante do dia. Certifique-se de ter uma noite inteira de sono desligando o telefone antes de dormir. Finalmente, inclua exercícios regulares em sua rotina semanal para aumentar altos níveis de energia. Segundo, reconheça a qualidade de suas emoções. Se você deseja produzir resultados de qualidade em tudo o que faz, deve se sentir bem. Se você está sobrecarregado com sentimentos de negatividade ou mesmo tristeza, é mais provável que você seja ineficaz. Isso é um grande desafio, pois muitas vezes nos deparamos com longas horas de trabalho e a necessidade de entregar várias demandas de trabalho no prazo. Como resultado, às vezes tendemos a mergulhar em emoções negativas várias vezes ao dia, especialmente enfrentamos estresse e ansiedade. A tensão mental constante que colocamos involuntariamente em nossa mente pode drenar nossa energia, impactar nosso progresso e até mesmo afetar nossos relacionamentos pessoais. Três ações que você pode praticar para lutar contra as emoções negativas incluem Respiração profunda, apreciação e sair do circuito mental. Vamos olhá-los rapidamente um por um. A respiração profunda o ajudará a relaxar e se acalmar durante uma situação de estresse. Simplesmente respire profundamente e espire lentamente. A respiração inconsciente pode reproduzir instantaneamente o estresse e os níveis de tensão. Expressar gratidão pelas coisas e pessoas que temos em nossas vidas pode nos ajudar a construir energia positiva. Tente evitar fazer fofocas e criticar outras pessoas, pois isso pode aumentar a tensão ou até mesmo a ansiedade. Saia dos loops mentais, que podem ser causados por eventos ou situações cotidianas. Uma situação só é negativa se percebermos como sendo. Se algo ruim acontece, tendemos a nos considerar as vítimas, repetindo a história em nossa mente repetidas vezes. Que tal evento aconteça, tente encontrar algo positivo sobre isso. Você apenas continua pressionando. Você apenas continua empurrando. Cometi todos os erros possíveis. Mas eu continuarei pressionando. René Descartes Terceiro Concentre sua energia mental no pensamento positivo Nossa mente é a razão por trás do poder mental que precisamos para fazer e desfrutar das tarefas. Pensar de maneira positiva pode resultar em reações positivas, como relacionamentos saudáveis, progressão bem-sucedida na carreira e até mesmo boa saúde física. Da mesma forma, o pensamento negativo pode resultar em resultados negativos e comportamento triste. Para ser mais produtivo, é importante que você use o poder de sua mente, dizendo não as distrações e fazendo atividades que trazem benefícios a longo prazo. Eliminar todas as distrações enquanto você trabalha é o primeiro passo para entrar na zona. Simplesmente concentre-se em uma coisa de cada vez. De preferência, comece com as mais importantes. A multitarefa interromperá o fluxo do trabalho de qualidade. Portanto, tente evitar distrações de outras pessoas ou médios e alternar entre uma tarefa e outra durante o trabalho. Concentre-se em tarefas e atividades que trarão algum tipo de benefício a longo prazo. Isso pode incluir aprender uma nova habilidade técnica ou suave ou até mesmo construir uma rede profissional. Construir a capacidade de pensar a longo prazo será algo pelo qual o seu futuro eu agradecerá. 4. Ouça seu coração e siga um propósito É essencial que você trabalhe em algo que você ama. Evite ficar preso em uma carreira que não o completa. É importante notar, porém, que seu trabalho pode nem sempre ser tão emocionante quanto você esperaria que fosse. E isso é normal. Mas a maior parte pode ser idealmente gratificante e dar a você a felicidade e a motivação que você precisa para se tornar mais produtivo. Para seguir nossa paixão de maneira proposital, precisamos sempre ter três fatores definidores em mente. Devemos fazer o trabalho que amamos e no qual somos melhores. Alocar tempo para aspectos importantes de nossas vidas e colocar nossos valores em prática diariamente. Pense em experiências profissionais anteriores e encontre momentos em que você se sentiu mais feliz, mais inspirado e naturalmente envolvido com o que trabalhou. Para essas experiências de exemplo, identifique quais talentos se destacaram e ajudaram você a prosperar. Se o planejamento foi o atributo definidor, por exemplo, adote um ritual pessoal diário que o ajudará a planejar ainda mais no trabalho. Gastar tempo para progredir na carreira é importante. Mas tente nunca esquecer que é igualmente importante passar mais tempo com a família, fazer exercícios e retribuir aos outros. Por fim, aproxime-se mais do seu propósito de vida, alinhando o seu trabalho diário com o que você mais valoreza. Se o trabalho realmente importa para alguém, é mais provável que sinta energia positiva e se concentre melhor enquanto perseveram em tempos difíceis. Como você administra sua energia ao longo do dia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo motivacional gratuito? Faça parte do nosso grupo oficial do Telegram. Clique no primeiro link da descrição e tenha acesso imediato a conteúdos exclusivos de motivação, mentalidade e riqueza que vão te ajudar a criar uma vida extraordinária. Te aguardo lá! Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no canal.